O melhor modelo de educação do mundo é o que se aplica hoje na Coreia do Sul. Escola de tempo integral, qualificando o estudante para competir no mercado de trabalho, em todos os sentidos. No Brasil, nós temos uma inversão da pirâmide. O ensino superior extremamente privilegiado e a base do estudo altamente deficitária. Como resolver essa inversão? Criando escolas militares, escolas técnicas e escolas de tempo integral. O objetivo é qualificar o aluno para competir no mercado e propiciar que as empresas tenham essa mão de obra qualificada. Com isso, nós teremos geração de emprego e geração de renda.